Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Alupar, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, números completos, vamos ver como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 19,9% de 732.286 para 878.270, um ganho de 145.984. Lucro bruto subiu 21,2%, lucro operacional cresceu 17%, ebita subiu 16,3%, resultado antes dos tributos subiu 43,2% e o lucro passou de 191.802 para 141.161, uma queda de 26,4% ou menos 50.640. Margem bruta subiu 0,77 ponto percentual. Margem operacional recuou 1,62 pp, margem ebita caiu 2,19 pp e a margem líquida recuou 10,12 pontos percentuais de 26,19% para 16,07%. Vamos ver aqui, base trimestral, 3T23 para o 4T23, a receita subiu 35,3% de 648.956 para 878.270, um ganho de 229.313, lucro bruto subiu 44,7%, lucro operacional cresceu 37,3%, ebita subiu 33,8%, resultado antes dos tributos subiu 92,3% e o lucro subiu 41,2% de 100.000 para 141.161, um ganho de 41.156. Margem bruta subiu 4,8 pontos percentuais, margem operacional subiu 0,91 pp, margem ebita caiu 0,8 pp e a margem líquida subiu 0,66 ponto percentual de 15,41% para 16,07%. Números bons aqui, tanto na base trimestral quanto na base anual, apesar da queda aqui no lucro, porém, números bons. Vamos ver os 12 meses agora. Janeiro a dezembro 2022 para 2023, a receita caiu 13,6% de 3.833.000 para 3.311.000, uma queda de 522.327, lucro bruto recou 20%, lucro operacional caiu 17,7%, EBITDA recuou 16,7%, resultado antes dos tributos caiu 22,1% e o lucro reduziu 24,4% de 918.465 para 694.000, um recuo de 224.403. margem bruta caiu 6,02 pontos percentuais, margem operacional caiu 3,56 pp, margem EBITDA recuou 2,81 pp e a margem líquida caiu 3 pontos percentuais de 23,96% para 20,96%. Então aqui, nos 12 meses, apesar de números positivos, as variações foram bem negativas, especialmente aqui, que era de receita, mercado não gosta, né, de que era de receita. Variações negativas, então, temos que observar aí com um pouquinho de atenção, né. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,76. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$ 9,87, estou utilizando a LUP4. E o PL, últimos 12 meses, R$ 13. Um PL aí está um pouquinho elevado, na minha opinião, um PL abaixo de 10 estaria mais interessante, ok, para os padrões atuais da economia. PSR 2,73, um PSR aí relativamente alto também, né, acima de 2 eu acho um pouquinho elevado, né, porém, temos sempre que observar aí em comparação com outras empresas do mesmo setor. PVP 1,23, valor patrimonial por ação R$ 8,05, ou seja, estamos pagando R$ 9,87 por uma ação que vale R$ 8,05, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 1,23, múltiplo, então não está com desconto, estamos pagando 22,7% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, 9,4%, um retorno médio, em torno de 15%, estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 7,541,000 para R$ 7,355,000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 permanece o mesmo, número de ações também não houve alteração, valor de mercado 9 bi, dividendo nos últimos 12 meses 5,9%, e o resultado financeiro foi negativo no trimestre, menos R$ 183,850,00. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui, 3,6 vezes pelo EBITDA últimos 12 meses, dívida líquida R$ 8,942,000, com EBITDA últimos 12 meses de R$ 2,511,000. Dívida líquida pelo patrimônio líquido, 121,6%, sendo aqui a dívida líquida R$ 8,942,000, com patrimônio líquido de R$ 7,355,000. Vamos ver aqui a TRE resumida, então, 2022 para 2023. A receita recuou 13,6% e os custos aumentaram 15,2%, uma combinação ainda muito boa, né? Que era de receita, aumento de custos. Lucro bruto recuou 20%, menos R$ 627,440. As despesas vendas gerais administrativas subiram 19,9%. Outras despesas receitas operacionais recuaram 90,2%, de menos R$ 127,104,00 para menos R$ 12,422,00. Um ganho é de R$ 114,682,00, já que é redução de despesas. Equivalência patrimonial, um ganho de R$ 35,202,00. Com isso, o lucro operacional caiu 17,7% de R$ 2,865,00 para R$ 2,357,00, um recuo de R$ 508,259,00. Resultado financeiro líquido melhorou 9,2% de R$ 9,66,126,00 para R$ 8,77,432,00. Uma melhora de R$ 88,694,00. Resultado, antes dos tributos, passou de R$ 1,899,00 para R$ 1,480,000, uma queda de 22,1% ou R$ 419,565,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o lucro aqui em 2022 de R$ 1,663,00 para R$ 1,150,00, que era de 30,8% ou menos R$ 512,886,00. Atribuído aos sócios, controladores de R$ 918,465,00 para R$ 694,00, um recuo de 24,4% ou menos R$ 224,403,00. Então estamos vendo aí alguns números negativos, variações negativas, queda de receita aí. Vamos ver aqui então como foi a variação do valor das ações. Elas começaram aqui a loop 4, 2024 valendo R$ 10,00. Com base na cotação R$ 9,93,00, uma queda de R$ 0,07 ou menos 0,7%. Um ano antes elas valiam R$ 8,62. Com base na cotação R$ 9,93,00, um ganho de R$ 1,31 ou 15,2% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 8,75,00 e fecharam o ano valendo R$ 10,62. Um ganho de R$ 1,87 ou 21,4% a mais. Aqui pela Unit, a loop 11, vamos observar aqui, começaram em 2024 valendo R$ 30,45,00. Com base na cotação R$ 29,79,00, uma queda de R$ 0,66 ou menos 2,2%. Um ano antes elas valiam R$ 25,64,00. Com base na cotação R$ 29,79,00. Um ganho de R$ 4,15 ou 16,2% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 26,61 e fecharam o ano valendo R$ 31,51. Um ganho de R$ 4,90 ou 18,4% a mais. Então aqui é importante observar que a Unit está com alta de 16,2% e a loop 4, 14,7%. E a loop 3 aqui, 14,1%. Observando aqui os números, a receita recuou 13,6%, o lucro bruto caiu 20%, lucro operacional reduziu 17,7%, resultado antes dos tributos caiu 22,1% e o lucro aqui reduziu 30,8% e 24,4%. E ainda assim as ações estão acumulando uma alta aqui, observado. Vamos ver aqui o gráfico então, a loop 4 aqui lá no comecinho, ó, 2023, dia 2 de janeiro, R$ 8,75. Foram caindo aqui até o mês 4 aqui, subindo antecipando, né? Aquela da Selic, o mesmo movimento aqui pelas Units. Vamos lá aqui, ó, comecinho 2023. Vamos lá para o dia 2 aqui, ó, 2 de janeiro. Aqui mesmo o movimento até o mês 4 aí foi corrigindo, caindo, antecipando aí. Já quero dar, se liga aqui, já foi pegando aí a carona alta do mercado, né? Ou criando aí a alta do mercado. Então vamos ver como foi a passagem aí. Os resultados do 4T, 22 para 1T, 23. A receita subiu de R$ 732.286 para 1B, um ganho de 37,1%. E o lucro subiu de R$ 191.802 para R$ 230.710, um ganho de 20,3%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 22,3% e o lucro caiu 3,7%. Receita de 1B003 para R$ 780.156 e o lucro de R$ 230.710 para R$ 222.186. 2T23 para o 3T23, que era de receita e lucro aqui, ó, menos 16,8% na receita e menos 55% no lucro. Receita de R$ 780.156 para R$ 648.956 e o lucro de R$ 222.186 para R$ 100.000. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, recuperação de receita aí e lucro também. Vamos ver os 6 meses aqui, semestres, muito importante também ver variações semestrais. Do 1S2023 para o 2S2023, a receita recuou 14,4% e o lucro caiu 46,8%. Receita de R$ 1.784.000 para R$ 1.527.000 e o lucro de R$ 452.896 para R$ 241.166. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de R$ 1.384.000 para R$ 1.527.000 e o lucro de R$ 307.478 para R$ 241.166. Do 1S22 para 1S23, passou aqui a receita de R$ 2.448.000 para R$ 1.784.000 e o lucro caiu de R$ 610.987 para R$ 452.896. Então aqui, olho na receita, olho nas variações aqui, 2S2020 aqui, R$ 3.896.000. Então a receita aí vem reduzindo, oscilando, olho na receita. Vamos ver os anos aqui, 2021, 22 e 23 para finalizar aqui. Teve um auge aqui, 2020, R$ 6.140.000 com lucro de R$ 942.000 e aqui para 2021, houve uma queda de 14,8% na receita e o lucro subiu de 18,4%. Passou aqui de R$ 6.140.000 para R$ 5.234.000 e o lucro de R$ 942.000 para R$ 1.115.000. Muito bom. E aqui, 2021 para 2022, a receita caiu 26,8% e o lucro recuou 17,7%. Receita de R$ 5.234.000 para R$ 3.833.000 e o lucro de R$ 1.115.000 para R$ 918.465. 2022 para 2023, já observamos aí os números, então, estamos vendo aqui uma certa tendência aí de queda de receita, né? Que precisa ser monitorada, bem como o lucro também. Números aí bons, apesar das variações negativas, né? Números fortes aí, porém as variações estão negativas, margem muito boa, então o mercado está sempre monitorando variações negativas, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a Alupar. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima.